E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos começar algumas reações de momentos antigos da cultura pop. Muitas pessoas queriam ver eu reagindo e comentando a determinadas coisas específicas que aconteceram. Então, assim, por mais que a gente já tenha falado aqui no canal, é sempre bom ver e relembrar porque as pessoas gostam desse tipo de coisa. Então, assim, estou aqui para atender esse pedido de vocês. E hoje eu vou reagir ao fatídico episódio terrível que aconteceu no VMA 2009 em que a Taylor Swift foi humilhada pelo Kanye West, ok? A gente vai ver e vamos comentando todo esse rolê aí. Antes da gente começar, é o seguinte. Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Eu também lancei recentemente a loja oficial de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Inclusive, se você é fã da Taylor Swift, tem várias estampas lá que eu tenho certeza que você vai amar. O link está fixado aqui no topo dos comentários, assim como também na descrição do vídeo. Ok, gente. Então, qual que é a primeira imagem que nós temos aqui, né? A Shakira, a Shakira lindíssima na era She-Wolf e o Taylor Lauter aqui junto com ela para entregar o prêmio que vai ser anunciado para Taylor Swift. Então, vamos começar. Ela está linda, meiguíssima, doce. Até o jeito dela abraçar a gente. É uma menininha ainda. A Taylor Swift perto da Shakira, ela é literalmente um poste, tá? Ela é um poste. A Shakira é um toquinho de amarrar jegue, enquanto a Taylor Swift só vem aqui, ó. Esse já é um detalhe que eu nunca tinha parado para perceber nesse dia. Porque eu sei que a Taylor Swift é bem alta, mas é vendo aqui, através de comparações com outras pessoas, que você vê o quanto que realmente ela é alta. Ah, gente. A primeira coisa que ela fala, gente, já é de partir o coração. É literalmente a felicidade antes do desastre, sabe? A menina pega e fala assim, Nossa, eu nunca pensei que um dia eu ia ganhar um desse. E eu sonhava em conseguir ganhar um desse. Mostrando ali, gente, o prêmio de vídeo da MTV. Ó, é... Eu canto música country, então muito obrigado por me dar uma chance disso. A Pink. Ó, a Beyoncé ficou muito sem graça. E horrorizada. Porque você vê pela cara dela, tipo assim, ela fala, Meu Deus, Kanye! Tipo... E ela olha de um lado pro outro, tipo... A Beyoncé está em choque com essa situação toda. Porque foi muito cringe. Mas muito cringe mesmo. E a Taylor... Não, detalhe. A Taylor dá aquela... Lambida assim. E ele entrega de volta o microfone pra ela. Faz assim e volta. Todo mundo em choque. A Beyoncé está em choque. A Shakira atrás, gente, está dura. A Shakira queria voltar para a jaula da loba. Tá? Tá bem óbvio aqui. Todo mundo... A plateia que está lá atrás, a plateia está dura. Descrente no que acabou de acontecer. E a Taylor Swift, ela fica parada no meio do palco, enquanto as pessoas reagem. Sabe? E aí o povo começa... Que é maravilhoso. E o pessoal se levanta pra Taylor Swift. Isso é muito interessante. E aí eles cortam. Enfim. Ela dá um tchau e ela sai chateada. Ok. Felizmente, a gente tem o ser iluminado que é a Beyoncé. No final das contas. E quando a Beyoncé ganha o prêmio da noite, ela chama a Taylor pra poder fazer o discurso dela e agradecer pelo momento que ela teve. Isso com certeza foi um dos maiores pay-off, porque mostrou que a Beyoncé é uma artista de outro nível mesmo, sabe? Que ela apoia as mulheres e que ela não concordou com aquela ação do Kanye West. Sabe? A reação dele foi horrível. E assim, eu no lugar da Taylor Swift, eu teria jogado o prêmio no Kanye West. Eu tô falando sério, gente. Porque, tipo assim, o tipo de coisa que ele fez ali é muito triste. Entende? É muito triste mesmo. Você chegar num nível que você tá ganhando um dos primeiros prêmios da sua carreira, sobe uma pessoa que já é consagrada, porque ele é um artista consagrado, e fala, não, porque a Beyoncé tem um dos melhores clipes de todos os tempos na categoria que a Taylor ganhou. E a Taylor fica ali com aquela cara. Então, assim, eu teria socado o VMA no cu dele. Ele e o prêmio ia falar lá na última fileira que eu ia jogar com tanta força que ele ia voar igual um cometa, gente. Lá pro fundo dessa merda. Tá? Então, assim, Kanye West já sendo o saco de lixo que ele é. Então, assim, fica aqui a minha revolta em relação a essa situação. Comenta como vocês se sentem em relação a tudo isso que aconteceu, que acabamos de ver. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Como que você se sente assistindo isso, tipo, 10 anos depois? Você acha que se fosse hoje em dia, as consequências teriam sido diferentes para o que aconteceu com a Taylor? Óbvio, isso daí reverberou positivamente para a Taylor porque deu muita visibilidade para o trabalho dela esse acontecido. Mas, assim, não precisava reverberar positivamente para o seu trabalho você precisando ser humilhada em público, entende? Então, como você se sente em relação a isso? Conta para mim que eu quero saber, beleza? Ó, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso. É aí, tchau!